Oi, oi, meus lindos e lindas, minhas vidas, como é que vocês estão, hein? Liane Fernandes começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, como vocês devem estar vendo... Olha que consertando essa cadeira. Como vocês já devem estar vendo o título aí do vídeo, né? Vim mostrar pra vocês um tour atualizado pela minha casa, que vocês estão me pedindo bastante. Então, resolvi fazer um tour atualizado por minha casa. É, porque tem muita gente também que estão chegando agora e estão assistindo um vídeo antigo, né? No tour pela minha casa. Então, eu vou mostrar pra vocês o tour atualizado começando a partir de agora. Mas antes disso, já deixe seu like e compartilhe com os amigos, tá? Se inscreva aqui no canal pra ajudar nosso cantinho. Pra você que tá chegando agora, sejam muito, que muito bem-vindos, tá certo? Portanto, desde já agradeço pelo carinho, por estarem aqui comigo, tá? Deus abençoe. Vamos à meta de 4 mil horas, viu, gente? Tenho até dia 10 pra bater essas 4 mil horas. Então, venham comigo, por favor. Não me deixem na mão. Conto com vocês. Pra o YouTube sugerir nossos vídeos. Vocês têm que comentar bastante, deixar o like aí e compartilhar, né? Quem puder compartilhar. Vou estar agradecendo. Compartilhar que eu falo é nas suas redes sociais. Tá, vidas? Então, vamos começar o vídeo. Vamos começar aqui por fora. Aqui é a garagem. Olha os meus caqueiros, que coisa mais linda, né? Aquela parede aqui é minha. Aquela parede mais alta é do vizinho, que tá construindo. Até ele tá aí trabalhando, ó. E aí, essa parede é nossa, tá, gente? Tamo levantando. Aqui é minha garagem. Como vocês tão vendo, não vou sair porque, ó, o sol tá muito quente. Mas, enfim. Entrando aqui, você dá de cara com minha sala atualizada. Porque antes não tava assim, né? Aqui é minha sala, meu sofazinho. Entrando aqui é a sala. Aí, a gente vai por esse corredorzinho aqui, ó. Tem aqui esse balcãozinho, que aqui vai ser, gente, em breve, em nome de Jesus, vai ser uma cozinha americana. Então, esse balcão aqui, ele vai descer mais um pouco. Mais ou menos aqui, ele vai ficar com a pedra de mármore em cima. E uns banquinhos aqui. Só que essa, ela vai ficar pequena. Então, eu quero jogar essa... Essa parede mais pra cá. Enfim, chegamos à cozinha. Ó, como é que tá minha cozinha de antes. Se eu olhar o antes e o depois. Vocês vão notar uma bela diferença. Gente, já sou meio dia, eu não fiz nada pra comer. Aqui é minha cozinha. Minha bíblia tá aqui. Eu gosto de estudar, tá vendo? Aí, fica assim, ó. Deu pra ver? Tá, né? Aqui, de frente pra cozinha, fica meu quarto. Mamali tá dormindo. Nenê de mamãe. É, nenê, gente, de mamãe. Tá vendo? Aqui é meu mosquiteiro. Meu guarda-roupa. Quando eu mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Também mostrei aqui no canal, quando eu ganhei ele. Ali é meu estúdiozinho de gravação. Que eu gravo vídeos pra vocês. Eu gravo aqui. Essa parede ainda não reboquei. Por quê, gente? O material que eu tenho só é de bater a laje. Então, não vai dar pra rebocar essa casa. É, essa parte aqui. Aqui, tá vendo? Tem uma parte rebocada, a outra não. Aqui também a parede de trás do guarda-roupa também não é rebocado. Tá vendo? Sim, gente. Gente, o piso muito. Tão me perguntando. Lili, seu piso... É, você botou piso? Não. Eu só fiz da concreto. Aqui é concreto, ó. Porém, um concreto liso. Aqui, ó. É concreto, porém liso. Aqui é minha areazinha. Essa área aqui, ó. É a gente vindo aqui. Vai abrir... Essa... Isso aqui é uma janela, gente. Mas vai abrir pra poder fazer o quintal. Que nesse instante eu mostro pra vocês. Aqui vai ser uma porta onde tá essa janela, tá certo? Aqui é Pedro. Aqui é o quartinho de Pedro. Não, ela é bagunça, né? Porque não vejo a hora de arrumar o quarto do meu filho, gente. Tudo que eu mais quero é ajeitar, deixar tudo bonitinho. Aí as paredes daqui também não são rebocadas. Tá vendo? Ali é o material pra bater a laje do banheiro que eu ganhei, tá? Ganhei de presente de aniversário a laje do meu banheiro. Tá vendo? Aqui é o quartinho de Pedro. Lembrando que eu não deixo ele dormir aqui ainda. Porque eu tenho medo, gente. Sim, tenho medo de bicho que pode entrar pelo broco. Aqui entra muito sapo. Então, tenho muito, muito, muito medo. E aqui é como eu te falei. O que eu falei pra vocês no vídeo. É meu quintal. Vou abrir a porta aqui nessa janela. Porque aqui tem uma janela. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Essa é a janela. E aqui é o quintal. Aqui, ó. Vou fazer uma escada pra descer pro fundo. Tá assim, sujo, gente. É porque quando chove, alaga tudo. Aí, a... Vem trazendo a sujeira. Porque eu não mexo aqui em nada, tá? Ali é minhas canas. Ali é meu outro quintal. Que tá ficando até bonitinho. Cheio de planta. Que vai estar plantando. Certo? Vou mostrar o banheiro agora pra vocês. Meu banheiro tá limpinho. Porque eu já limpei a casa hoje, né? Aqui é meu banheiro. Tá vendo? Pra quem não conhece, eu lavo roupa aqui. Eu lavo roupa. Aqui, vai suspender mais essa parede pra poder tá batendo uma laje do banheiro. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Mas eu acho que sim. Tá vendo? Aqui é onde eu estendo coisas íntimas, né? Porque eu não tenho espaço, gente. Aí, eu estendo só aqui, ó. Tá vendo? Tadam! Ó. Tadam. Tá vendo? Tadam. Tá vendo? Tadam.